Música Meu amor mora distante, passa o tempo sem te ver E quando a saudade aperta, dou suspiro sem querer Eu padeço, ele padece, temos sofrimento e mais Vivendo assim distante, nosso amor sofre demais É por isso que eu não quero o meu amor tão longe assim Eu quero viver com ele aqui bem perto de mim Meus braços são teu abrigo, daqui por eternamente Eu quero que nosso amor frutifique de semente Eu quero que nosso amor frutifique de semente